Aí mané, pega a fita, é o bonde de 90 DJ Gilba, o sinistrão, o sinistrão Cadê o quadrão? Vem de bonde, vem de bonde Bonde de 90 Quadrão, 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 quadrão Vem de bonde, vem de bonde Padrão, vem de bonde, vem de bonde Padrão, vem de bonde, vem de bonde Padrão, 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 padrão Cadê o quadrão? Vem de bonde, vem de bonde Cadê o quadrão? Quadeu! Quadeu! Pad NBC! Cadê o quadrão? Cadê o quadrão? Vem de ponte, vem de ponte Eu quero falar para o Brasil inteiro Eu quero falar para o Brasil inteiro Eu quero falar para o Brasil inteiro De aqui a 47, vem a mula do coqueiro Eu quero falar para o Brasil inteiro De aqui a 47, vem a mula do coqueiro Coqueiral, deram uma moral pra gente Bonde de noventa, sequência do Gilmar Sinistro Jaca quarenta e sete, venha a mula do coqueiro Sinistro Jaca quarenta e sete, venha a mula do coqueiro Eu quero falar para o Brasil inteiro Jaca quarenta e sete, venha a mula do coqueiro Eu quero falar para o Brasil inteiro Jaca quarenta e sete, venha a mula do coqueiro Eu quero falar para o Brasil inteiro Jaca quarenta e sete, venha a mula do coqueiro Somos do Alagoano, o terror dessa nação Você está curtindo o Bonde de 90 O terror dessa nação O terror dessa nação Bonde de 90 O terror dessa nação O terror dessa nação Somos do Alagoano, o terror dessa nação O terror dessa nação A morte procura todos alemão Somos do Alagoano, o terror dessa nação A morte procura todos alemão Somos do Alagoano, o terror dessa nação A fachada, 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 fachada A pachada formou com a ilha, dominou o vale inteiro O meu morro é terrorista, a área de guerreiro O meu morro é terrorista, a área de guerreiro A pachada formou com a ilha, dominou o vale inteiro Pachã dobatrô, pachã dobatrô, pachã dobatrô, pachã dobatrô, dominou o vale inteiro AÊ, MANÊ, PEGA FITO, GASTA É o bonde de 90! Flechão 2, Itaenga e Anguetá, Se ligar de novo bonde chegou para a bala. Flechão 2, Itaenga e Anguetá. 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 Flexão 2, Itaenga e Anguetá Me liga que o Bobo Bond chegou para a bala Flexão 2, Itaenga e Anguetá Me liga que o Bobo Bond chegou para a bala Flexão 2, Itaenga e Anguetá Me liga que o Bobo Bond chegou para a bala Flexão 2, Itaenga e Anguetá Me liga que o Bobo Bond chegou para a bala Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Além da favela, te mostro como é Pode de noventa Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Além da favela, te mostro como é Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Beleza? Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Beleza? Além da favela, te mostro como é Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Além da favela, te mostro como é Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Beleza? Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Beleza? Deu mole lá no quadro, vai levar tiro no pé Beleza? Guerreiros imortais, no centro da cidade Demorou formar o morro da cidade Você está curtindo o bom dia de noventa Guerreiros imortais, no centro da cidade Demorou formar o morro da piedade Guerreiros imortais, no centro da cidade Demorou formar o morro da piedade Guerreiros imortais, no centro da cidade Demorou formar o morro da piedade Aí mané, pega a fita É o bom dia de noventa, é o bonde de noventa Sequência, hoje o mais sinistro O morro da piedade, no centro da cidade Demorou formar o morro da piedade Do centro da cidade Do centro da cidade Do morro da piedade Vem, 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 manda Vem, 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 Quem manda? Quem manda? O que o cara pra o tempo, na ilha também tem pó Só que o pó lá da bachada é que é muito melhor O que o cara pra o tempo, na ilha também tem pó Só que o pó lá da bachada é que é muito melhor Aí mané, pega a fita É o bonde de 90 Agora vai começar a esquentar mais ainda, né? Vai Cadê a galera na pé? Vem de bonde, vem de bonde Vai pra dentro Vem de bonde, vem de bonde Bote de 90 Cadê a galera na pé? Vai, vai pra dentro Cadê a galera na pé? Vem de bonde, vem de bonde Agora vai começar a esquentar mais ainda, né? Vai Vem de bonde, vem de bonde Vai, vai pra dentro Cadê a galera na pé? Bonde de 90 Bonde de 90 Sequência do Gilmar Sinistro Pra paz de combate, demora que somos nós No baile do império, cara, tu irá estrói Pra paz de combate, demora que somos nós No baile do império, cara, tu irá estrói Guerreiros da arena que veio pra quebrar A Baixada Baruípe, o terror do lado ar DJ Gilmar Sinistro O Sinistrão A Baixada Baruípe, o terror do lado ar Bonde de 90 A Baixada Baruípe, o terror do lado ar 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 Aí, Mané, pega a fita! É o bonde de 90 Sequência do Gilmar Sinistro Bonde de 90 Obrigado.